Você é MEI e quer organizar sua vida financeira do zero? Hoje eu quero falar com você que se sente totalmente perdido quando o assunto é organização financeira. Prazer, eu sou a Maria e eu venho te contar que existe um jeito simples e automático pra colocar suas finanças em dia. Eu nunca fui de me preocupar com aquelas pequenas compras, por exemplo, os deliveries, os carros por aplicativos, sabe? Eu ia gastando e no final isso se tornava uma bola de neve e ia ficando cada vez mais perdida financeiramente. Até que eu conheci Mobils, o app número 1 e gestão de gastos. Ele me ajudou a recomeçar e organizar do zero toda a minha vida financeira. Eu comecei fazendo a integração de todos os meus cartões e aí eu pude ter o controle total deles em um só lugar. Depois eu fui personalizando minha conta com minhas informações, minhas despesas, minhas receitas e minhas metas, porque assim, quem não quer conquistar ações, não é mesmo? Eu te convido a experimentar e depois me contar o que acha. Tenta aí e me fala. Mobils, com certeza, é a melhor versão das suas finanças.